O projeto de verão foi implementado na Alemanha a 30 de abril de 1916. Esta foi a primeira vez que os relógios foram adiantados e o objetivo era poupar a energia. Estando o velho continente em plena Primeira Guerra Mundial, poupar na iluminação artificial e economizar combustível para depois ser usado no esforço vihélico era essencial. Portugal aderiu nesse mesmo ano à mudança da hora. Em 2001, a mudança da hora tornou-se definitiva, com a implementação de uma diretiva da União Europeia, fazendo com que todos os Estados-membros sejam obrigados a mudar a hora duas vezes por ano. Se em tempos de guerra a mudança da hora era consensual, passado mais de um século o mesmo não se verifica. Alguns Estados-membros da União Europeia têm vindo a manifestar o seu desagrado com esta prática e em 2019 o Parlamento Europeu aprovou o fim da mudança bianual da hora. Em 2021 seria o ano em que os países deveriam fazer a última mudança da hora, decidindo se ficavam com o horário de verão ou de inverno. Devido à pandemia, este assunto deixou de ser prioritário e não há nenhuma informação de quando a decisão será tomada. Argumentos para continuar a mudar a hora Na posição a nível geográfico de Portugal faz sentido haver mudança da hora para aproveitar a luz solar ao máximo. Não mudar a hora seria desperdiçar a luz solar, uma vez que no verão o sol nasceria por volta das 5 da manhã, não sendo aproveitado pelas pessoas por ainda estarem a dormir. Já no inverno só nasceria às 9 horas, o que nos faria ir para o trabalho e para a escola de noite. Argumentos para não continuar a mudar a hora O impacto na poupança de energia, que é positiva, mas diminuta, e o impacto na saúde através da perturbação do sono, que é mínima, de acordo com os estudos da especialidade. Música Música